Como nós vimos aqui na reportagem, o Brasil anunciou na COP26 a meta de reduzir em 50% a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera até o ano de 2030. Quem comenta é Ricardo Caldas. Para lhe ajudar a compreender o que está acontecendo nessas negociações globais na área ambiental, nossa equipe produziu uma arte para você super interessante que a gente vai apresentar agora. Então, o que acontece? Desde 2015, já há negociações sobre como reduzir a emissão de gases de efeito estufa. E naquele momento, a posição do Brasil, então, era reduzir as suas emissões em um pouco mais de um terço, ou seja, 37% até 2025 e mais de 40%, em torno de 43% até 2030. Agora, nessa reunião da COP26, a posição do Brasil evoluiu e o Brasil está trazendo uma posição ainda mais arrojada, ainda mais ousada e o Brasil se propõe, então, em reduzir a emissão de gases de efeito estufa pela metade até 2030 e atingir, olhem só, a neutralidade das emissões em 2050. Mas não é apenas de retórica que fará o Brasil, então, uma participação na COP26. Além disso, o Brasil vai estar apresentando dois programas novos relacionados ao meio ambiente, que nós vamos lhe mostrar também na arte que está aqui presente. E esses programas são o Programa de Crescimento Verde, que envolve 10 ministérios, acredito que vai movimentar alguma coisa em torno de 400 bilhões de reais em linhas de financiamento para aqueles projetos que sejam relacionados ao desenvolvimento sustentável, ou seja, amigáveis ao meio ambiente. E também o Programa ABC Mais Agro, que é um programa inédito no Brasil, que vai justamente promover a remuneração aos produtores rurais pelos serviços ambientais que eles prestam, entre os quais nós podemos citar a preservação da vegetação nativa, preservação das florestas, preservação das nascentes e por aí vai. Bom, essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.